E finalmente, depois de um mês de obra, temos ela, ou pelo menos aquilo que parece ser o esqueleto da nova churrasqueira do GG. E no vídeo de hoje, tudo o que aconteceu depois do último episódio dessa obra. E aí, bora? Bora! E no vídeo passado, a gente não tinha esse telhado, não tinha essa mureta, não tinha contrapiso, nenhuma infra de hidráulica e elétrica, muito menos essa churrasqueira ou até sistema de exaustão. O que a gente tinha era uma laje de aproximadamente 45, 48 metros quadrados, totalmente exposta, demolição concluída. E eu resolvendo um problema histórico que eu tenho aqui em casa, que era o problema da infiltração. Então, no vídeo passado, eu mostrei para vocês o procedimento executivo de como fazer uma manta asfáltica do zero numa laje de cobertura. Deixei essa manta asfáltica com o teste de estanquedade por 72 horas com coluna d'água de 10 centímetros e não vazou. Então, ponto! Resolvemos o primeiro problema, que era a infiltração. Eu já não tenho mais nenhum risco de infiltração aqui em casa. E aí, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o próximo passo. Vocês viram que eu fiz a manta asfáltica, deixei ela 72 horas com água, o teste de estanquedade. Não vazou, é porque está boa. Próximo passo é fazer contrapiso. Aí é o seguinte, não faz sentido eu fazer o contrapiso todo e depois sair rasgando ele para colocar as infra de elétrica. Os conduites, coloca antes e aí você faz o contrapiso em cima. Então, pensa nisso, porque isso é otimização de tempo, isso na verdade é menos retrabalho, menos material que você vai desperdiçar. Isso a gente chama de sequenciamento correto das atividades, infra de elétrica antes do contrapiso. Beleza? Beleza, fechou. Outra coisa, esse contrapiso vai ser feito em cima de uma lona, está vendo? Por quê? Essa lona vai servir de camada separadora. Você não vai assentar o seu contrapiso em cima da manta. Porque o dia que você precisar fazer qualquer tipo de manutenção, você quebra o contrapiso sem danificar a manta. Porque você tem a camada separadora da lona, beleza? Ah, me explica um pouco mais então sobre esse contrapiso. Vamos lá, vou explicar para vocês como é que funciona. A gente tem aqui, ó, esse morrinho. Esse morrinho a gente chama na construção civil de talisca. Eu tenho uma aqui, tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma ali, uma naquele canto. Você coloca um monte de talisca. Essa talisca é o seu nível referencial. Como é que você tira esse nível referencial? Com nível a laser ou com mangueira de nível. Como essa área é a parte coberta, e eu não tenho ralo nessa parte coberta, porque eu não vou ficar jogando água aqui para limpar, vou limpar com pano molhado. Eu vou deixar tudo no mesmo nível. E aí, qual que é o nível? Qual que é o meu referencial? A soleira de dentro da sala. Vai ficar o mesmo nível daquele piso. Então você solta todas as taliscas naquele nível do piso de dentro, que você já tem. E aí, você solta as mestras, essas cobrinhas, está vendo? Que conectam as taliscas. Por que elas estão afastadas? Cerca aí de 1,60m. Porque a régua que o pedreiro vai usar para sarrafiar esse contrapiso, tem 1,82m. Então você vai colocar a ponta da régua nessa mestra, e a outra ponta nessa mestra. E aí você vai sarrafiando, quando você vê, está tudo no mesmo nível. E ó, mostrando para vocês aqui, a primeira parte finalizada. A parte coberta já está com contrapiso. Mostrei as taliscas, mostrei as mestras, falei sobre passar a infra de elétrica. E também, esqueci de falar, mas ó, é importante passar também a infra de água. Então ó, esse cano da esquerda aqui é dessa torneira. Essa torneira vai sair daqui. Não tem sentido ela estar dentro da minha área coberta, né? Ela precisa estar dentro do jardim, né? Dentro da área descoberta. Então eu vou tirar esse ponto daqui. Vou fazer uma conexão pelo reboco. Aí está vindo pelo contrapiso e vai lá para a parede de trás. Aquele ali é o dreno da máquina do ar-condicionado, que vai ficar aqui. Então eu vou descer no reboco e vou encontrar com esse cano que já está passado aqui. E que está conectado, ó, aqui ó. No ralo existente da área externa. Então ó, esse cano passa por dentro do contrapiso até chegar lá. Contrapiso da área interna. Já está feito e agora eu estou fazendo a mesma coisa na área externa. Então o mesmo procedimento. Lona, talisca, mestra. Com a única diferença que aqui a gente teve que fazer enchimento de laje. Porque a minha laje, ela tem um declive. Lá é muito mais alto, né? Então o contrapiso fica com muita espessura. E aí ele pode desplacar, ficar fofo, não é o ideal. Fora que é muito peso na laje. Então a gente faz um enchimento. Então ó, como vocês podem ver aqui ó, na mestra. 12 centímetros de contrapiso. É muita coisa. O ideal é 5, 6 centímetros. Então a gente faz um enchimento leve com argila expandida. Também conhecida como sinazita. Vende em loja de material de construção ou de jardinagem. Você espalha pelo piso, né? Pela laje. Coloca essa nata de cimento. Essa nata de cimento, ela vai fazer com que as bolinhas se aglutinem. E aí amanhã isso aqui está duro. Vira o pé de moleque do engenheiro. Que a gente chama na construção civil, né? E aí você pode fazer o seu contrapiso normalmente em cima do seu enchimento de argila expandida. Que é um material leve e não causa esforço adicional na laje. Sabia dessa? E aí E aí Eu precisava então do meu contrapiso feito para proteger a minha manta. E essas duas muretas aqui, ó. Prontas, executadas. E aí eu optei por fazer com um bloco de concreto. E esse bloco de concreto, tanto dessa mureta quanto dessa mureta. Eles são recheados de massa. Porque eu precisava de uma estrutura robusta. Está vendo aquele pilar ali? É um pilar de sustentação do meu telhado. Eu tenho um aqui e tenho um lá na escada. Eu tenho uma viga aqui em cima que é apoiada nesses dois pilares. Então eu fiz essas duas muretas que são travadas. Uma travada na outra para ter sustentação. Porque eu não podia ancorar esse pilar na minha laje. Senão eu ia ter que furar a laje. E aí eu ia furar a minha manta e ia ter um problema de infiltração ali também. Não era o caso, né? Então eu precisava de uma estrutura robusta para ancorar o pilar na estrutura. E a mesma coisa desse outro lado. Aqui eu tenho a escada já pronta e uma mureta. Essa mureta também é feita de bloco de concreto e também é recheada. Ou seja, esses dois primeiros blocos aqui, eles são cheios de massa. Para ele ficar bem robusto, tem ferro aqui dentro. Porque esse pilar aqui, ele está ancorado nessa mureta aqui. Então aqui eu tenho um pilar, lá eu tenho outro e a viga é de apoio. E aí você se pergunta, GG, mas e essa viga aqui em cima que ancora nos dois pilares? Ela tem seis metros. Como é que sobe uma viga de seis metros num elevador residencial de um prédio? E a resposta é que não sobe. E aí teve que vir por fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E bora falar sobre essa estrutura do Por que que eu optei em fazer estrutura metálica ao invés da estrutura de madeira convencional Que inclusive era o que eu tinha aqui? Mesmo sabendo que a estrutura metálica está bem mais cara do que a estrutura de madeira E pelo menos uma vez e meia é mais cara, tá? Ponto número um, é muito mais rápida a instalação de uma estrutura metálica do que a de madeira Em dois dias eu icei todas as peças por fora do prédio Comecei a soldagem dos aparelhos, dos pilares, das vigas, dos travamentos horizontais, verticais Da estrutura da calha e no final do segundo dia eu já estava com a telha instalada Então é muito mais rápida a instalação Ponto número dois, durabilidade e manutenção Eu tenho muito menos problema de manutenção com uma estrutura metálica A durabilidade dela é muito maior Principalmente se a gente pensar que é uma estrutura que está exposta em tempérias climáticas Sol, chuva, vento, variação de temperatura, enfim Madeira pode pegar cupim dependendo da qualidade da madeira Pegou cupim na minha estrutura antiga por exemplo Ponto número três, é muito mais rígida essa estrutura Porque é tudo soldado, intertravado Viga com pilar, com estrutura de travamento, solda Isso aqui não se mexe com vento, não se mexe com nada Então é muito mais resistente essa estrutura E aí ponto número quatro, que é um bônus Parte dessa estrutura vai ficar aparente Por exemplo, os pilares, a viga principal fica aparente E eu queria essa rusticidade da arquitetura industrial aqui no projeto Bora falar da telha E essa daqui é uma telha do tipo sanduíche E não é aquela de barro que eu tinha Por que eu optei por essa? Porque aqui vai virar um estúdio de gravação Eu não posso ter problema de vazamento de som, reverberação de som Então a questão térmica e a questão acústica era muito importante para mim Essa telha é mais cara, só que são placas grandes Inclusive essa placa foi feita para esse telhado Então tem três metros e vinte de placa Cada placa tem três metros e vinte para não ter muita emenda Ela é muito mais resistente também, ela é bem mais pesada Só que ela tem um isolamento dentro Então entre as chapas de alumínio tem ali uma camada de isopor Eu ainda vou fazer um forro embaixo Que é essa estrutura aqui Que também vai ter isolamento acústico dentro desse forro Então é uma dupla camada de isolante acústico Tem no forro e tem também na telha Para mim era muito importante E também por conta da questão do conforto térmico E aí certamente você que está desse lado aí Está doido para saber as dimensões desse projeto né Principalmente da churrasqueira Mas eu já comentei que vai ter um vídeo aqui no canal Só falando sobre isso As dimensões do projeto Não só da churrasqueira A altura de bancada A altura, profundidade de churrasqueira Mas também de circulação Bancadas e tudo mais Quando estiver pronto eu mostro para vocês O que eu quero mostrar para vocês agora É como é que foi montada essa estrutura Até ela ficar assim Porque vocês já viram que eu tenho uma base de alvenaria aqui Uma outra daquele outro lado Essa aqui eu já comentei que ela está cheia de concreto Porque ela está travada naquela outra Que recebe o pilar Mas aquela também está cheia de concreto Porque são blocos de concreto Recheado de concreto Porque eu tenho uma estrutura de concreto armada Aqui uma lajezinha feita na obra Para segurar a estrutura da churrasqueira Não só essa alvenaria aqui em cima Como essa alvenaria aqui em cima E essa viga aqui É o apoio da minha coifa futura Então vou mostrar para vocês Como é que eu fiz a concretagem da laje E é aí que entra o serviço de carpintaria É preciso fazer uma forma de madeira E não pode ser uma madeira comum Tem que ser um compensado de madeira plástica De dois centímetros de espessura Ele é ideal porque ele é forte Não quebra e o concreto desliza E não gruda na hora da desforma Muita atenção às medidas Essa caixa aí no meio É onde vai o braseiro da churrasqueira convencional Por isso ele não é concretado Junto com o restante da laje E toda laje de concreto Precisa ter armação em ferro Usei ferro 8mm Fiz uma malha padrão E o concreto vai trabalhar na compressão E o ferro trabalha na tração Usando os dois Você tem uma laje mais resistente Ao aparecimento de fissuras Principalmente porque vai dilatar Vai contrair Com as variações do calor da brasa E essas mesinhas aí São importantes para o ferro não ficar no fundo da forma E depois que você tirasse essa forma Esse ferro ficaria aparente Então agora ele não vai ficar mais Molhei as alvenarias no entorno E despejei a mistura do concreto Que é simples Areia, cimento, brita Simples assim E aí é só espalhar por toda a área da forma E depois sarrafear Para ficar uma superfície homogênea Plana e o mais lisa possível Em uma concretagem maior Seria necessário o uso de um vibrador Para ajudar na mistura dessa massa de concreto E no seu melhor espalhamento Mas aí é só uma base de churrasqueira Então não precisa desse preciosismo Mas sabemos que no final Alguns pontos vão apresentar Alguns espaços mal sedimentados de brita Uma patologia que chamamos de bicheira Na construção civil E finalmente está aí aquilo que eu falei Esse espaço no meio É um vão vazio A importância de você montar Uma forma com precisão Eu sei exatamente as medidas Do braseiro da minha futura churrasqueira E ele vai entrar aí nesse buraco Depois de sete dias Tirei a forma E comecei a montagem das paredes laterais Da churrasqueira Já a sobrelaje pronta Mas se na base da churrasqueira Eu usei bloco de concreto De 14 centímetros Agora já estou usando o bloco de 9 Que é para ficar mais fino E ganhar espaço interno na churrasqueira E aí passei o cano da calha Do telhado E em paralelo Comecei a montagem da minha escada nova Que leva até o deck É bem simples É só fazer muretinhas Uma mais alta que a outra E no final Encher os zones internos Com argila expandida E aí no final Teremos uma escada montada E ao mesmo tempo Já dei início na montagem Da estrutura de montantes Que vai receber o meu forro de drywall No futuro E aproveitei para fechar Todas as laterais Que estavam expostas Com uma chapa cementícia É tipo um drywall Mas é especial Ele é mais forte Ele é próprio para a fachada E áreas externas Então ele pode receber A ação da chuva Sem maiores problemas E com as paredes laterais Feitas Apliquei o chapisco Para receber o reboco De acabamento por fora Mas por dentro não E novamente Outro serviço de carpintaria Comprei uma treliça Com base de concreto Fiz uma forma Em volta dela E concretei Como fiz com a base Da churrasqueira E ela foi colocada Em cima das duas muretas Superiores da churrasqueira Como se fosse uma espécie De viga da churrasqueira E vocês vão me desculpar Mas não dá para explicar Muito bem claramente Aquilo que eu pretendo fazer Com essa viga Mas no futuro Vocês vão entender O porquê que ela precisa estar ali O que eu quero focar agora É outra parte Muito importante do projeto O revestimento interno De uma churrasqueira Parrídia Ou forno de pizza Precisa ser feito Com tijolo refratário E é fundamental Você molhar Até saturar de água Esse tijolo Antes de assentar ele E isso vai permitir Que ao secar Você terá garantido A cura correta Tanto do tijolo Quanto da massa De assentamento Desse tijolo Sem que uma Seda a umidade Para o outro E essa massa Também precisa ser refratária Isso porque Eles aguentam Temperaturas altas Pela sua capacidade De refratar o calor E o assentamento escolhido Foi do tipo Junta seca Sem rejunte Sem intercalar os tijolos Fiz a base E a primeira fiada lateral E nessa hora Já chamei o técnico Da churrasqueira Para conferir as medidas finais Uma coisa é projeto Outra coisa é obra E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu ainda nem comentei Com vocês A respeito dos revestimentos E muito menos Sobre a estrutura Da minha coifa Que são dois sistemas De exaustão diferentes Então vai ter um episódio Só para falar sobre isso É muito importante Você ter uma baita De uma coifa No seu projeto residencial De churrasqueira Se você gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha com seu amigo E ativa o sininho Para receber as notificações E aí no próximo episódio Meu amigo Eu vou trazer uma baita novidade A nova churrasqueira E aí Bora? Bora! E aí E aí E aí E aí E aí